1955, o ano mais bizarro do Brasil. Em 1954, Getúlio Vargas governava o Brasil. Porém, ele se suicidou, então quem teria que finalizar o seu mandato era seu vice, João Café Filho. Mas em 1955, João Café Filho estava sofrendo de uma doença muito grave. Logo em seguida, isso rolava às próximas eleições para o presidente da república. Mas como João Café Filho estava sofrendo dessa doença grave, ele parou de governar e quem assumiu foi o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. E quem tinha ganhado as eleições seria Juscelino Kubitschek e Carlos Luz estaria conspirando para não deixar Juscelino Kubitschek assumir. É percebido isso e em menos de quatro dias, Carlos Luz é afastado do cargo, assumindo o presidente do Senado, Nerel Ramos. Mas Nerel Ramos se comportou direitinho de frente do Carlos até Juscelino Kubitschek sumir. E aí E aí E aí